Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, aqui é só uma curiosidade, meu primo que sabe que eu gosto de ventiladores, me trouxe essa belezinha aqui para mim conhecer. Não sei se é de 20 centímetros, ele comprou alguns anos atrás aí, acho que foi na loja das mel, se eu não me engano, mas ele falou que a última vez que ele viu não tinha mais lá, parece que tem uns grandes aí de 50 centímetros, 60 centímetros, né, esses daí eu não tive chance de testar, peraí gente, deixa eu pegar uma treminha, vamos ver aqui, eu não vou conseguir medir direitinho por causa do formato da hélice, mas ele dá grade, né, o formato não consegui medir muito bem não, mas tem uns 28 centímetros e uns 20 de hélice, peraí, 20, então, uns 20 de hélice, bem bonitinho, bem bonitinho mesmo, então isso aí gente, só para vocês verem aí, bem bonitinho, ele usa bastante esse circuladorzinho aí, aqui o botãozinho dele atrás é bem legal, botãozinho de ligar, três velocidades, esses ventiladorzinhos costumam ter duas velocidades geralmente, né, os pezinhos de borracha, bem legal, tudo de metal mesmo, e ele vira, bem legal, vira como um circulador mesmo, né, é, vamos fazer um teste rápido aí, só para curiosidade, gente, só a mínima e a máxima dele, quanto que ele, qual quilometragem dele aí, gente, só de curiosidade, vamos começar com a mínima, 18 e meia, não sei nem se apareceu na câmera, gente, peraí, 18 e meia, vamos ver a máxima, 18 e meia, vamos lá, 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 vamos lá Chegou a 27. Gente, é bastante, viu? 27. Bastante aí. A mesma velocidade que muitos ventiladores de 40 centímetros. Faz um ventinho legal, viu? Muito bonitinho mesmo. Então é isso aí, amigos. É só curiosidade mesmo. Infelizmente não se acha mais dele aí para vender. Tem os maiores dele aí, mas eu não sei como é que são. Se são barulhentes, não são. Esse é bem silenciosinho na mínima dele. A mínima dele é bem silenciosa, sim. Mas não tem mais para vender, infelizmente. Então, para quem tem uma mesinha pequena, assim, perto de computador, seria legal. Mas não tem mais para vender não, gente. Como eu disse, é só curiosidade. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 400 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.